Pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo pra você que tá com a sua CNH vencida, tá? Você que está no estado de São Paulo, esse vídeo é pra quem está querendo renovar a sua carteira, sua CNH no estado de São Paulo e sua carteira de um outro estado, tá bom? Sua carteira de um outro estado e sua carteira venceu aqui no estado de São Paulo e você deseja fazer a renovação, tá bom? É o seguinte, minha esposa recentemente teve que renovar a sua carteira de motorista, sua CNH e ela é de um estado diferente aqui de São Paulo, né? Que atualmente a gente tá morando. Então, a gente fez esse processo e eu decidi compartilhar essa informação com vocês. Primeiramente, você vai no site do Poupa Tempo, faz um cadastrinha bem simples em seguida vai aparecer essa tela que vocês estão vendo e vocês vão selecionar a opção Todos os Serviços. Na segunda tela que vai aparecer após essa, você vai na aba aqui CNH, tá? E você vai selecionar a opção Renovação de CNH. Na próxima tela, você vai selecionar Renovação de CNH. Depois disso, pessoal, prestem bem atenção nessa tela aqui, tá? Vai ter um cadastro aqui embaixo, você não preenche esse cadastro. Por quê? Porque provavelmente se você preencher, vai falar que seus dados são inválidos, porque seus dados são de outro estado ainda. Então, você vai selecionar essa opção que eu circulei, clique aqui, tá? Você vai selecionar ela, essa opção que tá circulada em vermelho. Após isso, você vai clicar em Renovação da CNH com exame no posto. Se você quiser fazer o exame médico fora do posto, fique à vontade, mas eu recomendo essa primeira opção aqui que é mais fácil, mais barato e mais rápido, tá? Após isso, você vai selecionar a opção Sim, tenho urgência. Após isso, você vai selecionar o local, tá? Você vai colocar o poupatempo aí que tem na sua cidade. E após isso, selecionar a data. Simples, pronto. Você já fez o processo, tá bom? Aí, é só você se deslocar o poupatempo na data agendada com toda a documentação necessária, tá, pessoal? Leve toda a documentação. Você vai precisar levar comprovante de residência, uma cópia original. Se o comprovante de residência for no nome do seu conjugue, você leva a certidão de casamento, tá? O original e a cópia também, sempre original e cópia. A sua carteira de CNH vencida, original e cópia. Leve toda a documentação para você não ter que voltar, não ter que fazer reajendamento, não ter esse inconveniente. E um detalhe, pessoal. Não precisa levar foto 3x4. Lá eles tiram a foto na hora, tá? Não precisa ter esse inconveniente. Só recomendo vocês aí, do jeito que você quer estar apresentado na sua foto, que vai ser a foto que vai ficar por 5 ou 10 anos aí na sua carteira, né? Então, acredito eu que a maioria quer estar bem na foto. Então, vai preparado para tirar essa foto, tá? Que a foto é no local. Não adianta você levar uma foto, porque eles não vão usar essa foto. A foto é tirada lá, tá? O que mais eu tenho para falar para vocês? Se você tem um RG, tá? De outro estado, eu te recomendo também tirar um RG dentro do estado de São Paulo. Se você tem a pretensão de morar aqui, é claro, e fica um bom tempo. Recomendo você fazer isso que você faz no próprio Poupa Tempo. E pode agendar por esse aplicativo também, tá? Então, pessoal, é bem simples, tá? Essa questão aqui, pessoal, aqui do... Aqui que eu circulei aqui, prestem bem atenção nisso, tá? Prestem bem atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Eu acabei fazendo um agendamento errado para minha esposa, e a gente foi lá, e teve que voltar lá de novo, porque eu fiz o agendamento na aba errada, tá? E ele não deu para renovar. Tem que estar certinho aqui. E esse é o procedimento para você renovar a CNH vencida, tá? Ela é vencida. Minha esposa tem a carteira vencida há mais de um ano e deu tudo certo. Ela pagou por aproximadamente 220, 230 reais em todo o processo. E a carta e a CNH vai chegar aqui no endereço de casa, por conta da pandemia, eles não estão com a possibilidade de estar retirando mais lá, tá? Então fica essa dica aí para vocês. E outra coisa, outra dica aqui é importante. Agora o processo aqui, tá? Por conta da pandemia e tal, você vai acompanhar o processo de entrega, tudo por esse site aqui. Deixa eu entrar aqui para vocês, só um momentinho. Eu pausei o vídeo, pessoal, para achar aqui. Você vai acompanhar o processo da entrega da sua CNH por esse site aqui, tá bom? Governo do Estado de São Paulo sem papel. Você vai ter que colocar o código de protocolo. Ah, onde tem esse código de protocolo? No palpatempo, eles vão te fornecer esse protocolo. Com esse protocolo, você acompanha aqui, tá bom? Então, você fica sabendo quando saiu para a entrega, quando vai entregar, se está em processo de postagem. Tá? Te recomendo, porque aí você fica preparado para estar recebendo sua CNH e não tem o conveniente de voltar para o Detran e alguma coisa do tipo, tá bom? Então, fica essas dicas aí. Eu espero ter ajudado você que está com dúvida. Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E aí E aí Vamos lá.